Você sabe explorar os apps de meteorologia e fazer a sua própria previsão do tempo? Saber prever tempo é uma coisa, além de bastante divertida, bem importante para quem navega. Principalmente para quem veleja, porque os veleiros ficam normalmente mais tempo no mar e não tem motor para escapar de tempo ruim. Então é importante saber o que você vai ter de tempo pela frente. Até pouco tempo atrás, era bem difícil você conseguir fazer a sua própria previsão meteorológica. Mas atualmente, com um smartphone e um app, você consegue ter acesso a um volume de informações numa qualidade que é inimaginável há poucos anos atrás. Meu objetivo é mostrar a importância de conseguir, e além da leitura de uma previsão, uma previsão meteorológica para um local, como essa aqui, por exemplo, e ser capaz de analisar um rico conjunto de dados que os modelos de animação te dão. Qual é o problema da previsão? Como ela é de um local específico, ela não te dá visão de conjunto. Já a animação é fantástica nesse aspecto. Ela te dá uma visão completa da floresta. Ela te mostra o dinamismo da mudança de tempo. Você consegue perceber mais facilmente os pontos de baixa confiabilidade das previsões. Você consegue acessar mais informações complementares, mais camadas de informação que as previsões normalmente não te passam. E eu acho que o mais importante, você consegue raciocinar em cima do modelo de previsão. E com isso você aprende mais. Eu gosto, por exemplo, de analisar as duas informações em conjunto. E aí você vai perceber como isso é bom para ampliar seu conhecimento sobre o tempo. Nós vamos procurar ver como é fácil, com base nessas animações, fazer três previsões que são de extrema importância para quem está no ar. A primeira delas é prever a virada de tempo. Aquela que entra com o vento forte, levanta o mar e traz chuva. Acho que essa é, sem dúvida, a previsão mais importante de todas. A segunda é você ser capaz de prever reflexos de tempo ruim distante, que afetam marés e condições de navegação. Essa previsão é bastante importante se você vai fazer uma navegação mais longa, em mar aberto, ou uma travessia como, por exemplo, de Paraty para o Rio de Janeiro, para Guanabara. E, por último, a importância de prever temporais. Eu vou fazer a previsão usando o app Wind, que é grátis, tanto no celular como no computador. É o meu preferido e é também o que eu vejo o pessoal usar mais. Ele disponibiliza as informações em dois modelos, o ECMWF e o GFS22. Eu costumo usar esse modelo aqui, o ECMWF, que é a sigla do European Century for Medium Range Forecast. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse modelo, que é considerado um dos melhores da atualidade. Esse modelo, ele é atualizado a cada 12 ou 13 horas. Se a gente clicar aqui no relógio, a quando que ele foi atualizado, a 6 horas atrás. Eu já estou aqui com o menu customizado. Eu trabalho com uma camada de vento, uma camada de rajada de vento, chuva e neve, temperatura, umidade, nuvens, índice CAP. Isso aqui é bem interessante, depois eu vou entrar em detalhes sobre isso com vocês. Ondas e pressão. Eu também procuro fazer com que esteja sempre ativada a parte de animação de partículas. Aí a gente consegue visualizar os ventos. E a camada de pressão, que aí mostra as isóbaras, que são essas linhas de pressão constante. A ECMWF também tem um seletor de região. Vamos colocar aqui, por exemplo, o Paraty. E um seletor de ponto. Então, esse aqui que a gente ativa e desativa, se você clicar uma vez, você vai ativar. Ele vai te dar, então, a informação localizada. Você também consegue fazer uma visualização com um horizonte de 10 dias. Então, você consegue colocar o tempo à frente, para ter uma ideia de como vai estar o tempo. Bem, então, você sabe que a pressão no planeta não é homogênea. Tem que a pressão normal ao nível do mar é 1.013 HPA, que é essa zona verde. Aí você tem as zonas de baixa pressão, como essa azul clara, aonde a pressão é menor no centro e ela vai crescendo à medida que você se afasta do centro. Você tem também que o vento gira no sentido horário. Existem também os centros de alta pressão, que são esses aqui em tons avermelhados. A alta pressão está no centro. Vai diminuindo a pressão à medida que você se afasta do centro. E o vento gira no sentido anti-horário. As isóbaras determinam, então, o gradiente de pressão. Quando você tem isóbaras muito afastadas, normalmente você tem pouco vento. Quando as isóbaras estão próximas, você tem um gradiente de pressão bastante grande e isso tende a acelerar o vento. Esses sistemas de pressão, eles se deslocam ao longo do tempo. Então, vamos desativar aqui a parte de partículas e pressão, só para a gente ver o deslocamento dos centros de pressão. Ele vai andar basicamente em uma semana. Olha o que a gente percebe, o deslocamento do centro. Então, saber o deslocamento do centro é importante, por quê? É justamente o deslocamento de um sistema de pressão que provoca alteração no tempo em uma região. Então, prever uma mudança de tempo intensa em uma região está associada à previsão de uma mudança de um centro de alfa pressão para um de baixa pressão. Isso é bem divertido, é bem gostoso de fazer. É mais ou menos como um videogame. Depois que você entende um pouquinho do funcionamento, você vai perceber que é um exercício legal de fazer com frequência. A entrada de um vento forte em Paraty, na terça-feira, ao redor aqui das 15 às 18 horas. Vai ser um vento de sudoeste, 26 e rajada. É um vento relativamente forte. Vamos ver como é que a gente chegou aqui. E como o modelo está prevendo que a gente vai evoluir para chegar aqui na terça-feira com esse tempo ruim. A gente está vendo um centro de alta pressão que está dominando aquela região de Paraty. algumas zonas de baixa pressão. Uma aqui bem na frente da Terra do Fogo, estamos com uma outra fora do Oceano Pacífico, estamos com uma outra aqui no Paraguai. Vamos ver como evolui isso em 24 horas. Na segunda-feira, às 10 horas, a região ainda está sendo dominada pela zona de alta pressão, chegando vento quente. Aqueles centros de baixa pressão aqui já sofreram uma transformação, eles já se uniram. E a gente já está com a frente fria entrando aqui no Rio Grande do Sul. Vamos dar um zoom. Já está com a previsão de tempo frio aqui. Agora, vamos jogar mais 24 horas para frente e ver o que aconteceu. Aqui a gente está vendo um cavado de centro de baixa pressão. Vamos ver como está a situação de rajada de vento. A gente está com vento forte. A fronteira do vento forte está aqui na região da Ilha Cumprida. O vento sudoeste está começando a bater aqui na Ilha Bela. Gente, Paraty está uma delícia. Está aquela típica situação pré-entrada de frente fria. A gente está com uma temperatura na casa dos 24 graus. Nós estamos sem vento. Alguma rajada de vento. Esse vento que está entrando é noroeste. Então é por isso que a gente sempre se preocupa com o vento noroeste. A umidade está relativamente baixa. Então aquela sensação gostosa que quem está no barco e está entendendo muito bem de meteorologia fica achando uma delícia. E o comandante, o skipper que conhece meteorologia, começa a se preocupar. A gente está com vento noroeste entrando. Não era para estar entrando na parte da manhã. O vento é quente e é meio seco. Vamos ver como estão as ondas. Deve estar super tranquilo. Sim, nós estamos com 30 centímetros de onda. Então é o melhor dos mundos. Agora nós estamos falando na terça-feira às 10 horas da manhã. E nas próximas horas o tempo vai mudar bastante. 13 horas já atingiu Ilha Bela. Terça-feira às 16 horas ele acabou de entrar na região de Paraty. Entrou forte. Já começa a ter algum sinal de chuva aqui. Mas a chuva mesmo ela está na região de Caraguatatuba. Vamos verificar como é que andou a chuva junto com a frente fria. Para que a chuva aqui está batendo aqui, a gente vê melhor isso na camada de nuvens. As nuvens acompanhando a frente fria. Na terça-feira. Na segunda-feira onde é que elas estavam? Onde estava a frente fria. E aí ela vem andando junto. Esse exercício que eu estou fazendo aqui, pegando cada camada e percebendo a evolução, é algo que você deve procurar fazer. Você vai aprender bastante se você fizer isso. Localize uma frente fria para escolher cada camada de informação e fazer o movimento no tempo. Aí você vai perceber a evolução da umidade, da temperatura, da chuva, das ondas. E essa percepção te ensina muito sobre o dinamismo do tempo. Eu acho que essa é talvez a parte mais legal de você fazer a sua previsão olhando para um modelo animado como esse. Então repara aqui, nós vamos ter uma entrada de frente fria, mas nós não vamos ter temporal. Nós só temos condição de ter temporal aqui. Não deve ter temporal com essa entrada de frente fria. Vamos ver também a evolução das ondas. Estava tudo tranquilo na região. Aqui você só tinha influência daquele centro de alta pressão. Ela vai andar defasada da frente. A frente que vai estar levantando o mar. Na quarta-feira a gente tem já bastante onda. Só para a gente ter uma ideia, na entrada da Bahia, da Ilha Grande, nós estamos com um metro e meio de onda. Quando você olha também um modelo como esse, você consegue perceber a fragilidade da previsão em algumas situações. Por exemplo, antes de você conseguir prever que vai se formar um cavado de baixa pressão, exatamente naquele lugar, naquela hora, com quatro, cinco dias. Acontece muita coisa nesse meio tempo. Então, as frentes não andam em uma velocidade regular. Pode-se dizer que uma frente caminha do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, essa distância mais ou menos em 48 horas. Mas você vai ver situações em que em 24 horas ela saiu do Rio Grande do Sul e chegou no Rio de Janeiro. Outra coisa é que o intervalo entre frentes tende a variar, principalmente em vermelho, entre cinco e sete dias. O que é uma situação bem chata. Por isso que a gente, quando pega um tempo ruim no final de semana, tende a pegar nos outros finais de semana também. Ah, vamos também aproveitar e dar um zoom aqui na parte de vento, na Baía da Ilha Grande. Vocês vão perceber que a gente está numa região onde o vento não é estável. Ela sofre muita influência desses morros aqui ao redor. Fazer previsão de vento é bem certo. Por isso que o pessoal que veleja não confia muito nas previsões para ele. Você consegue prever bem da Ilha Grande para fora. Agora, lá dentro, o que o vento vai estar fazendo naquele momento, não é muito fácil. Outro assunto é como é que a gente consegue prever condições de mar ruim influenciadas por situações de tempo distante. A gente observa que à medida que os centros se deslocam, as ondas também vão se deslocando. Então vamos ver, por exemplo, como é que elas vão estar na terça-feira, quando é que vai estar entrando aquele tempo ruim. Você veja que as ondas estão seguindo da zona de baixa pressão, defasá-las um pouquinho, mas ela vai chegar. O que a gente tem para olhar em relação a isso? Primeiro, que a proximidade das isóbaras determina o quanto você vai ter de impacto no mar. Esse diferencial de pressão, que depois também está associado a isso, o vento, vai fazer com que o mar levante. Um ponto relevante é o sentido dessas isóbaras. Repare que elas estão paralelas ao litoral. Então essa situação não é tão propícia à formação de ressaca. Quando elas estão perpendiculares ao litoral, aí você tem a criação de ondas mais longas. Então tem muita água. Então quando a onda bate na arrebentação, ainda tem para trás muita água. Então ela bate na arrebentação e ela ainda segue. Ela segue então daquelas inundações no litoral. Antes da gente prosseguir, vamos falar um pouquinho do índice CAP. CAP significa Convective Available Potential Energy. Ele mede a energia potencial disponível para promover o movimento ascendente do ar. Então é uma medição de joule por quilograma. E esse movimento ascendente de ar, ele cria nuvens verticalmente desenvolvidas. E aí, se você tiver umidade no ar, se formam os cúmulos nimbos, as nuvens de tempestade. Quanto mais alto o CAP, mais energia existe para promover os movimentos ascendentes. Então vamos ver por que é importante a gente se preocupar em prever temporal. O cúmulo nimbos é um sistema que aspira ar no seu entorno e sopra esse ar para baixo. E o cúmulo também se desloca. Na frente do temporal, você tem rajadas de vento de até mais do que 30 nós. A uma distância de várias mídias do centro. Eu espero ter despertado em você o gosto para a meteorologia. Para você saber mais sobre esse assunto, eu recomendo fazer a leitura desse livro. Meteorologia e Oceanografia. Usuário Navegante. É um excelente livro para você ter a bordo. Se você gostou desse tipo de vídeo, dá uma olhada no nosso canal, que a gente tem mais alguns vídeos semelhantes a esse. Eu recomendo principalmente o quanto o moa é capaz de te proteger da entrada de um vento forte. E é aquele outro vídeo que fala sobre a previsão de maré. Como é que você consegue fazer a leitura da situação de maré simplesmente olhando a lua. Então é isso pessoal. Bons ventos! 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 Bons ventos!